Round 6, 6 curiosidades sobre o elenco da série que você provavelmente não sabia. Além de ser uma das produções mais vistas, o elenco da série sul-coreana possui ligação com La Casa de Papel e Exterminador do Futuro, você sabia disso? Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Agora, bora lá pro vídeo. Após estar algumas semanas como primeira série do top 10 da Netflix, a produção sul-coreana Round 6 definitivamente conquistou o coração do público. Apesar de todo o sucesso, o drama criado por Huang Dong nem sempre foi tão aceito pelo público, chegando a ser rejeitado por mais de 10 anos pelos produtores antes de ganhar as telas da TV. Além disso, outros problemas passaram a rodar a série, como o processo que está sofrendo, as acusações de plágio e até o tormento que causou a vida de uma cidadã da Coreia do Sul por ter divulgado, acidentalmente, o seu número de telefone no primeiro episódio da série. E não para por aí não. Mesmo com toda a sua popularidade, Round 6 ainda está cercada de mistérios, contendo algumas curiosidades que nem todas as pessoas acabam tendo conhecimento. E com base nisso, no vídeo de hoje, veja algumas curiosidades sobre o elenco de Round 6 que você não sabia. Além de ator, Lin Jung Jae é modelo e empresário. Isso mesmo que você ouviu. Além de viver o protagonista Gi Han, o jogador 456, o sul-coreano Lin Jung Jae também é modelo e é dono de um seio de entretenimento chamado de Artist Company, junto do ator e seu melhor amigo. Jung Hu Sang, ele também é dono de uma famosa cadeia de restaurantes italianos de luxo, lá na Coreia do Sul. E você sabia que ele foi selecionado como Gi Han para se desprender da imagem de trabalhos anteriores? De acordo com o Huang Dong, diretor e criador da série Round 6, ele foi selecionado para o papel de Gi Han com a finalidade de destruir a sua imagem carismática e tratada em papéis anteriores, levando em consideração que o personagem dele não é tão bonzinho assim. Será que a jogada do diretor deu certo? Jung Gi Han é bastante famosa no Instagram. A atriz modelo e influenciadora digital, ela faz muito sucesso no seu Instagram, sendo a atriz sul-coreana com mais seguidores na plataforma. Sensação de Round 6, a atriz interpreta a desertora norte-coreana Sae Byuk e a jogadora 067. Vale lembrar que a série sul-coreana chegou a causar alguns atritos na Coreia do Norte, sendo chamada pelo líder da Coreia do Norte de triste realidade da Baxial Sociedade Sul-coreana. Anupan ainda estava estudando teatro quando foi selecionado para o Round 6. Fluente do idioma sul-coreano, o ator Anupan ainda estudava teatro ao ser selecionado para viver o inocente ali, jogador 199. O diretor Huang Dong disse que é difícil encontrar bons atores estrangeiros na Coreia do Sul, e que ele escalou Anupan por conta de sua capacidade de atuação emocional e fluência no idioma. Park Haisal viverá a Berlim na versão coreana de La Casa de Papel. Intérprete de Sho Sang-yoon, jogador 218, em Round 6, viverá o personagem Berlim na versão coreana de La Casa de Papel, adaptação voltada para o continente asiático, com atores sul-coreanos, na versão ocidental. O papel é vivido pelo ator espanhol Pedro Alonso. Lin Byung-hun já participou de algumas produções hollywoodianas. Provavelmente o mais famoso dos atores da série, antes do começo da mesma, ele que vive o líder já participou de blockbusters, como o de iJoy, a origem de cobra, e o exterminador do futuro, o Gênesis. Coincidentemente, ele viveu um antagonista em todas as produções citadas. Agora me conta aí, o que vocês acharam dessas curiosidades sobre o elenco de Round 6? Você sabia de alguma delas? Deixe aqui nos comentários. E aproveita e deixa a sua sugestão de vídeo para o canal. Pode ser filme, série ou qualquer outro assunto que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Enfim, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Um abraço e até um próximo vídeo.